Música E só porque vejo a sua leve, não tão leve a obsessão em mim Qualquer vez seu é ruim Meu estilo é clássico, amor pra poucos, meu humor é ácido Meu estilo é clássico, amor pra poucos, meu humor é ácido Mistura de Rita com Amelie Quando acha que entendeu, nem tô mais aqui Um claro posição, lamento político Laço no cabelo e bom senso crítico Deve ser horrível dormir sem mim, sem mim Deve ser horrível dormir sem mim Me ver de longe tão livre assim Deve ser horrível dormir sem mim Deve ser horrível Já virei a página da minha história Hoje pra você não passo de memória Jorei bastante, mas eu sei que tudo passa Relaxa que eu não vou revelar a sua parça Briga a loucura Fica dando volta em seu orgulho pra chegar em um lugar final Se eu não souber tudo, eu sei que ele não vai me contemplar Tive que entender e me escolher Talvez eu seja muito, muito, muito pra você Porque eu sou sempre assim Deve ser horrível dormir sem mim Mistura de Rita com Amelie Quando acha que entendeu, nem tô mais aqui Um claro posição, lamento político Laço no cabelo e bom senso crítico Deve ser horrível dormir sem mim, sem mim Deve ser horrível dormir sem mim Me ver de longe tão livre assim Deve ser horrível dormir sem mim Sem mim Deve ser horrível dormir sem mim Sem mim Deve ser horrível dormir sem mim Deve ser horrível dormir sem mim Corta! Tchau! Tchau!